Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje vamos dar continuidade às quests. Então olha só pessoal, vamos fazer essa quest que é encontre Nat embaixo Hogsfield. Vamos ver os detalhes, Nat ficou sabendo de um bruxo embaixo Hogsfield que está sendo atormentado por Teófilo Harlan, o braço direito de Hookwood. Deve encontrá-lo no local para investigar. Então é isso pessoal, acompanhe após a vinheta. Então estamos aqui pessoal, saindo de Hogsfield. Aqui a gente não pode usar a vassoura, porque a cidade tem um feitiço que impede. Será que aqui, vamos ver. Aqui a gente já pode usar. Então bora lá pessoal. Olha só, passando do lado, né, do castelo de Hogwarts. Já já a gente chega lá. Olha só pessoal, chegando no vilarejo. Vou mudar aquele impulso. Beleza. E aqui, vamos ter que esperar a Nat, pessoal. Você chegou? Ótimo. Olha só, tá tudo florido. Vamos lá. É a casa do Sr. Beekle? Acho que sim. Parece que ele tem provas contra o Harlow. Temos que falar com ele. Vamos lá então, né? Vamos lá então, né? Você está bem? Estamos procurando o Sr. Beekle. Meu marido... Está morto! Ixi, Maria. Ele o matou! Ah, sinto muito, Sra. Beekle. Quem o matou? Teófilo Harlow. Eu tenho certeza. Ele vem ameaçando o meu marido há semanas e... Oh, cadê o meu filho? Onde está o Art? Ele deve estar por aqui. Quando foi a última vez que o viu? O Art estava em casa com o pai dele enquanto eu estava fora. Sua maleta não está aqui. Espero que ele só tenha ido dar uma volta. Como gosta de fazer. Esperava que ele não estivesse aqui quando o Harlow... Quando o meu marido... A senhora sabe para que lado o Art foi? Ele tem um pequeno esconderijo na floresta ao sul daqui. Ele nunca vai muito longe. Mas se visse o Harlow fazendo alguma coisa com o pai... Eu tenho medo de sair. E se ele voltar para casa? Pode me dizer mais alguma coisa sobre o Harlow? Ele é o braço direito do Victor Hookwood. Uma criatura desprezível, horrível, cruel e sanguinária. Por qual motivo o Harlow teria matado seu marido? Meu marido estava investigando os negócios do Harlow... E descobriu algumas coisas. Certo. Eu implorei para que ele parasse, mas... Ele estava convencido de que... Vamos achar seu filho, senhora Bickel. Obrigada. O que eu faço agora? Bom, pessoal, então... Não se preocupe, senhora Bickel. Vamos trazer o Art de volta. Vamos achar o esconderijo do Ark, né? Quando eu levei a carta que encontramos para a gente Singer... Ela me falou sobre o senhor Bickel. Ele estava fazendo o mesmo que a gente... Entregando evidências para a gente Singer apanhar o Harlow. Eu esperava conversar com ele, saber os detalhes... Revele-o. Chegamos tarde demais. Peraí que eu vou colocar... Vou colocar um tichinho daqui... E aqui um... Um aresta-momento. E a aranha viu a gente. A aranha viu a gente. E aí saímos do campo de visão dela. Bora. O que a gente Singer falou da carta que você deu para ela? Ela me agradeceu, mas claramente sentiu que não era suficiente. É uma pena que hipogrifos não podem falar. Sua amiga, a asa altiva, poderia provar tudo o que precisamos com o seu Harlow. Vamos precisar de mais alguma coisa. Deve ser o esconderijo do Archie, que a senhora Bickel mencionou. Archie! Archie Bickel! Ele não faria isso com o próprio esconderijo. Alguém veio aqui atrás dele. Revele pode ser nossa única chance de descobrir que lado ele foi. É, pessoal, está tudo destruído aqui, né? Ali! As pegadas do Archie. Ele foi por aqui. Achei que já teríamos encontrado o Archie. Se está sendo seguido, ele vai continuar fugindo. Se ele está sendo perseguido pelo Harlow, espero que tenha razão. Homens como o Harlow não pensariam muito antes de matar uma criança. Temos que achar o Archie. Bora lá, né? Tem que achar essa criança. Aí tem uns boi ali. Búfalo, sei lá. Lobos! Prepare-se para lutar. Tomara que o Archie não tenha cruzado com essa Alcatel. É melhor darmos uma olhada. Vamos coletar, né? O espelho de virar lata que a gente usa para fazer poção, enfim. Bom, o que é isso aqui, hein? A maleta do Archie. Por que ele a deixou aqui? Ele devia estar fugindo do Harlow e se distraiu. É uma boa hora para lançar Revele ou outra coisa. As pegadas vão até aqui. Aqui, ó. Pegar esse cogumelo aqui. Estou com um mau pressentimento. Harlow deve ter um motivo para perseguir o Archie. O que o Archie viu? Espero que não tenha sido Harlow matar o pai dele. Ele jamais superaria isso. Não consigo nem imaginar como. Caramba, onde será que está esse guri, hein? Uma bifurcação na estrada. Vamos precisar de Revele de novo. Revele. O que é isso aqui, hein? Testralho? Loucura. Testralhos. Eles são lindos, não são? Você também vê testralhos? Testemunhei a morte quando tinha nove anos. Logo depois, vi o meu primeiro testralho. Isso me consolou. E ainda me consola. Acho que quem testemunha a morte merece um pouco de conforto. Sinto muito por você ter passado por isso ainda tão jovem. Eu estava com o meu pai quando ele morreu. Minha mãe estava fora e me senti impotente. Por um lado, parece que faz muito tempo. Mas por outro, parece que foi ontem. Ainda consigo vê-lo claramente. Deve ter que ter falta dele. Meu pai era um homem maravilhoso. Revele-o. Vamos continuar. Temos que achar o arte. Olá. Entra na barraca encantada dos Sinzais. Ah, que eu? Nós temos a boca de crianças agora? É bom, ele não ajuda. Como eu temia. Mas jogaram o arte. Parece o momento. Que alerta. Não podemos fazer besteira. Incendio. Hum, vamos olhar uma coisa aqui, ó. Nós aprendemos isso aqui, né? Protego. Estúper, mano. Pareve, amigo. Incendio. Estou tentando fazer a façanha ali do duelo, pessoal. Tortura inimigos em chama. Parece o momento. Incendio. Eles tiveram o que mereciam. Foi bom, foi bom. Revele-o. Aqui tem uma prova de Merlin. Tá, vamos lá. Vamos ao que interessa. Corte um cinzal do elixir enquanto ele está lançando o reducto. Ou derrote o inimigo com magia ancestral. E derrote, né? O inimigo com magia ancestral. Bom, pra cortar vai ser de findo, né? Bora, bora, bora. Bora, bora. Esse nosso defende é muito forte. O inimigo com magia ancestral. O inimigo tem muita coisa, pessoal. Pra ir atrás. Eita, o tanto de cinzal lá. O inimigo com magia ancestral. Não é Raul. Basta, não é Raul. Vem! Vamos só lá, aqui no sol e feita no sol. Onde é? o revelio e eu vendo pessoal com essa barraca aqui encantada fica risco e a gente entrou e é esse tamanho de a morte e explorar aqui na pessoa e aí o que é isso e vai ser aqui embaixo lá o arte 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 bico o meu nome sua mãe pediu para buscar você é tão bom ver vocês fale mais baixo arte desculpe temos que abrir isso a loja mora beleza um homem chamado ralo pois é mas por que será que o cara prendeu essa criança em bom vamos lá eita ah é pipa o louco olhe ele foi meu deus vamos lá ah arte você voltou ah está tudo bem mamãe oh mamãe os amigos do papai estão em perigo ouvi as pessoas que me pegaram falando neles que amigos querido o senhor e a senhora rave o senhor filbert e acho que também mencionaram o otto ah vou falar com eles já pra dentro sim mamãe os amigos do seu marido correm perigo assim como ele estava como podemos ajudar já fez o bastante meu marido era um bruxo poderoso e mesmo assim não foi páreo para o harlow a última coisa que precisamos é aquele monstro indo atrás de você acho que é tarde demais o harlow já está atrás da gente então você não precisa irritá-lo ainda mais eu garanto que a ameaça pode ser bem pior por favor eu te peço fique longe dele lamento de novo pelo seu marido senhora beacol obrigada e obrigada por trazer o arte de volta nunca poderei retribuir a gentileza de vocês não se preocupe senhora beacol meu pai dizia que a chuva não cai em um único telhado estamos aqui para ajudar bom preciso saber mais sobre os amigos do senhor beacol e porque o harlow está atrás deles e é isso pessoal assim que descobrir alguma coisa obrigada pela ajuda hoje nada bom pessoal é isso descobrimos aliás completamos a quest né aqui ajudamos a salvar o menininho e esse vídeo pessoal vai ficando por aqui espero que tenha gostado lembrando que todo dia 6 horas da tarde vídeo novo de Hogwarts Legacy perdão não é mais todo dia tarde é segunda a sexta um abraço e até mais